Hoje o rolê é de 007 misturado com Papai Noel. Ué, mas como assim? É isso mesmo. Tu vai pro Cassino Monte Carlo, que é um dos cassinos mais famosos do mundo, mas no Natal. Então a gente vai conhecer esse pedacinho de Mônaco junto nesse vídeo. Primeiro você precisa saber que o Cassino de Monte Carlo é um dos cassinos mais famosos do mundo e tem uma fachada de mármore branca e uma cúpula dourada no topo. O Cassino de Monte Carlo possui uma área de jogo de mais de 3 mil metros quadrados com uma variedade de jogos de mesa, incluindo roleta, blackjack e poker. O Cassino também abriga uma sala de ópera, um restaurante e uma discoteca. Mas isso é tema pra outro vídeo. A gente vai falar como é Mônaco no Natal, como você já deve ter visto um pouquinho no vídeo, né? Mônaco é conhecido pelo seu estilo glamouroso e no Natal não poderia ser diferente. As ruas, lojas e avenidas ficam todas decoradas de forma luxuosa, criando um cenário digno de conto de fadas. Além das festividades tradicionais, Mônaco oferece uma série de eventos culturais durante o Natal. Concertos, apresentações teatrais e exposições artísticas adicionam um toque refinado à celebração de Natal. Me diz aqui nos comentários se você gostou do Natal em Mônaco e já vai seguindo o perfil que eu vou mostrar muito mais cidades nessa época de Natal.